Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso, que Jesus me veio dar, ele me abriu a porta, e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus, me consagrou, ele me abriu a porta, cante com fé, ele me abriu, e me reconciliou, por seu sangue, derramado, para Deus, me consagrou, como a pomba perseguida, como a pomba perseguida, e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita, quem buscar abrigo seu, quem buscar abrigo seu, ele me abriu a porta, me abriu, e me reconciliou, me reconciliou, por seu sangue derramado, seu sangue derramado, para Deus, para Deus, me consagrou, para Deus, me consagrou, ele me abriu, e me abriu, e me reconciliou, conciliou, conciliou, por seu sangue derramado, seu sangue derramado, para Deus, me consagrou,